Eu queria falar de algo que não evoluiu para melhor não, Débora. Uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em plenário virtual, e que é polêmica. Com um detalhe curioso, né? Eles, os juízes, defendem tanto a TV Justiça, falam que é tão bacana ter a TV Justiça porque dá transparência às decisões, pois depois que inventaram o plenário virtual, foi-se, esquece transparência. Eu sou contra a TV Justiça, acho que não devia existir a TV Justiça, porque não tem nada de democrático no processo judicial. É para ser justo, não tem que ser democrático, é para ser justo. Está lá a Constituição, estão lá as leis, as normas, os códigos, é seguir aquilo. Não tem nada que... Ah, mas vocês acompanham o debate. A Suprema Corte americana faz os debates, ninguém acompanha, ninguém acusa a Suprema Corte americana de não ser justa. Mas tomaram uma decisão em plenário virtual, portanto, sem que ninguém acompanhasse, decidindo o seguinte. Existem várias regrinhas para um juiz se declarar impedido, ou seja, o juiz não vai poder fazer parte do julgamento. Não vai poder. E por que ele não vai poder? Por uma série de motivos. Por exemplo, ele prestou depoimento num processo, não pode fazer parte daquele processo. Ele foi perito naquele processo, numa outra profissão que ele tinha antes, também não vai poder fazer parte. Ah, ele atuou, mas como membro do Ministério Público antes de virar magistrado, não pode também fazer parte. Ah, ele tem um parente que é parte da ação. Então, obviamente, ele não pode fazer parte, ele tem que dizer, olha, eu não posso, eu sou suspeito, eu me declaro suspeito, porque ninguém vai confiar na qualidade da minha decisão, porque é por uma dessas causas. Mas tem outras causas. Eu, como juiz, sou sócio de uma entidade, eu dou aula numa universidade que tem uma causa na justiça, também não posso ser. Mas a causa mais comum é a que envolve parentes. Então, eu tenho um parente que é sócio de um escritório de advocacia que está envolvido naquela causa. Não pode, de jeito nenhum, não pode. Mas, em 2015, criaram uma restrição adicional, que vem funcionando normalmente, portanto, há oito anos. A restrição adicional é a seguinte, alguém entra como ação na justiça, usando um escritório de advocacia qualquer, não importa qual seja. Mas essa pessoa, ou essa empresa que entrou na justiça, mantém contrato com outro escritório de advocacia que não participa da causa, mas que neste escritório tem um parente do juiz. Pois o juiz tem que se declarar impedido, ainda que o escritório envolvido não seja o escritório do seu parente. Mas o cliente que entrou com a causa, aquele que tem a ação, que está interessado naquela causa, tem um contrato com o parente. Então, indiretamente, o parente é beneficiário das conquistas daquele cliente. Se aquele cliente vai bem, o parente tende a ter vantagens. Então, escritório A, escritório B, é o escritório A, o patrocinador da causa, e o cliente tem um contrato com o escritório B, do qual é sócio um parente. Ainda que não seja o escritório do parente, ele não pode, o juiz, agir naquela causa. Ele não pode decidir naquela causa. E, por trás disso, o princípio da moralidade. Por trás disso, a ideia de que você vai passar para a sociedade um bom princípio. Um bom princípio. E os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para derrubar isso. Não é para derrubar o direito do juiz decidir em casos em que o escritório tem um sócio parente. Isso não. Isso continua igual. Mas este caso que eu contei parece distante. O cliente que tem um contrato com o escritório, onde há um parente, mas que contrata outro escritório para entrar com uma causa. Não pode decidir. Agora pode. Formou maioria 6 a 4, claro. Ainda faltam alguns passos para que isso passe a vigorar. Mas essa decisão provoca uma discussão de fundo. Uma discussão de fundo. Por trás, duas questões. Primeiro, a restrição era boa ou ruim? Ela era boa. Por que ela era boa? Porque ela agia no sentido de passar para a sociedade a ideia de que o juiz era mais isento do que passará agora a ser. Não que o juiz vai ser menos isento, mas a percepção de isenção fica menor. Porque até então você criava uma restrição tão grande, tão mais ampla, que as pessoas podiam até discutir. Ah, dá para burlar. Tudo dá para burlar. Mas pelo menos a ideia é de que se tomava uma decisão, que se tinha uma decisão moralizadora, que não existia antes de 2015, criaram um grupo de trabalho, do qual inclusive participava o ministro Luiz Fux, e adotaram essa regra adicional. Essa regra adicional vigorou por 8 anos. Nenhum juiz sofreu, não foi ruim para ninguém, mas de repente a Associação dos Magistrados do Brasil entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e o Supremo falou, quer saber? É inconstitucional. Só que aí, além de atacar uma coisa que é boa, tem uma discussão de fundo alternativa, que é a seguinte, existe a inconstitucionalidade por inconveniência? Não. A inconstitucionalidade acontece quando a lei expressa algo que a leitura sugere, deixa claro, que ela fere a Constituição. Mas como é que essa lei fere a Constituição? Todos os argumentos usados pelos juízes, pelos magistrados do Supremo Tribunal Federal que votaram essa decisão iam no sentido de que ela era infactível. Infactível. Que era difícil para o juiz conseguir saber se o cliente que entrava com a ação, se a parte que entrava com a ação, por acaso tinha um contrato com o escritório de algum parente dele. Claro que não se pode esperar que um juiz dê um telefonema para os seus parentes advogados e diz, vem cá, estou aqui com uma ação da Débora Alfano. Por acaso, você tem algum contrato com a Débora Alfano de outra ação? Não faz sentido, não pode ser informal assim. Agora, o princípio da moralidade vale para todo mundo. Então, se o cliente, se a parte vai entrar na justiça e essa ação vai cair na mão de um determinado juiz, nada, nenhum problema do, por exemplo, pelas regras de compliance de uma companhia, ela listar todos os escritórios com os quais ela trabalha. Não tem problema nenhum. Aí o juiz, quando recebe a ação, vê lá, opa, olha só, está lá o escritório onde trabalha o meu filho, eu tenho que me julgar impedido. Ah, não, mas o meu filho era sócio desse escritório e não é mais. Ele não é mais. Bom, ele não é mais, o juiz de repente não se declara impedido. É uma questão do juiz. Não é mais. Ah, mas no momento em que entrou a ação, ele era. Bom, então ele se declara impedido. A empresa tem que estar envolvida, a parte contrária está envolvida, até porque, por exemplo, isso é passivo de nulidade. Se você tem uma decisão tomada por um juiz, e esse juiz deveria ter se declarado suspeito por ter envolvimento de alguma forma, a outra parte, ou mesmo o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou seja lá quem for, pode esperar o julgamento para depois pedir a nulidade do processo. Então, é uma decisão que o Supremo tomou e que é complicado. Quando é que você sabe que a justiça de um país começa a ter problemas? Começa a ter problemas quando ela fica, por exemplo, atravancada. Ela tem muitos problemas quando ela está atravancada. E se você pegar os números de agora, você tem 577 mil processos tramitando, tinha, fechou o ano de 2022 no Superior Tribunal de Justiça, 577 mil decisões. 1.600 decisões por juiz, por magistrado, por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Dá para fazer direito, direito, com 1.600 processos por juiz? Claro que não dá. Então, esse é um indicador de que a justiça não está funcionando, direito, quando você tem um monte de processo. Qual é o resultado disso? Uma ação simples, um despejo, uma coisa bem banal, pode levar 6 anos, 7 anos. E um processo mais complicado pode levar 30 ou mais anos. É razoável um processo levar 30 anos? Não, não é razoável. Então, você não tem a entrega do bom direito. Não tendo a entrega do bom direito, o sistema de justiça tem que se questionar. Outro indicador de que a justiça ou o sistema de justiça não funciona bem é quando você vê os juízes, os magistrados agindo, não em favor da sociedade, mas por conveniência. E aqui é um caso clássico de conveniência. Não é conveniente para um juiz ser obrigado a buscar evidências de sua correção porque dá trabalho pegar ônibus duas horas por dia, dá trabalho viver com o salário mínimo, dar trabalho ter que entrar na fila para conseguir fazer perícia e retirar a sua pensão ou o seu direito no INSS, dar trabalho ter que fazer BO porque roubaram o seu celular. Tem um monte de coisa que dá trabalho e são coisas que a gente deveria eliminar. Agora, por que esta que dá trabalho tem que ser eliminada quando ela dá trabalho para o juiz, mas ela é boa para a sociedade? As coisas que eu falei dão trabalho para as pessoas, mas não são boas para a sociedade. Não é bom para a sociedade ter fila da perícia, não é bom para a sociedade ter duas horas do ônibus, não é bom para a sociedade ter roubo de celular, mas é bom para a sociedade olhar para os magistrados e ter a sensação de que eles agem direito e quando eles se mexem para flexibilizar uma norma que funcionava ok, funcionou ok durante oito anos e eles se mexem no sentido contrário, é de se perguntar agiram em favor de quem? Da sociedade brasileira? Ou agiram em favor da parentada? Flexibilizar a vida da parentada? Existe um comércio complicado no campo do direito e que gera maledicências justas, injustas, suspeito e arriscaria dizer que a maior parte das vezes a maledicência é injusta, sugerindo que parentes de ministros do STJ e são vários parentes de ministros do STJ advogando acabam sendo contratados por esta relação pessoal é verdade não é verdade podemos discutir isso durante um tempão mas se existe uma restrição e essa restrição vem para acalmar a sociedade e reduzir a taxa de irritação e de suspeita e de insegurança que dá de que talvez aquela decisão não tenha sido tomada pelo melhor princípio pelo bom direito funcionava assim para que mexer e eles mexeram eles mexeram então seja porque atacaram algo que era bem vindo foi uma decisão de boa qualidade que deveria ser mantida que deveria ser mantida por um princípio de qualidade pelo princípio da moralidade pelo reforço do princípio da moralidade que está expresso em todas as constituições do Brasil o princípio da moralidade é algo que a gente tem que bater bumbo o tempo inteiro é que nem o devido processo legal é fundamental a manutenção do princípio da moralidade então era uma boa medida ela era válida nesse sentido e infelizmente ela foi derrubada por algo que talvez seja tão perverso quanto que é a inconstitucionalidade por inconveniência posto que não é bom para nós magistrados do Brasil perder tempo com esse tipo de bobagem leia-se transparência leia-se acalmar a sociedade vamos derrubar a gente ajuda a parentada porque flexibiliza porque até então os parentes as partes se elas tivessem um escritório de advogado com parente não poderiam entrar o juiz tinha que declarar suspeito era uma limitação sim qual o problema nessa limitação eles não querem e porque eles não querem a gente não tem não sei se você concorda ou discorda mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto o assunto Obrigado.